Agora é a vez dele, galera. GTA San Andreas Definitive Edition para o Nintendo Switch. Bora conferir juntos como é que tá aí essa versão agora para o console da Nintendo. Porto Internacional de Francis. Liberty City. Depois de 5 anos na Costa Leste. Hora de ir pra casa. Los Santos, rapaz! A famosa Los Santos. Vou de taxi. Cê sabe. Tava morrendo de saudade. Ih, deu ruim. Chegou a polícia, hein? Ih, rapaz. Ih, mão pro alto, hein? Ih, deu ruim. Recebendo a dura. Tava morrendo no seu cão. Tava morrendo. Mas por que que tá sendo preso? Chegou o dinheiro do cara, mané? Que vacilão. Que vacilão. Caraca, é propina, irmão. O cara tá pegando propina, bro. Bom, o jogo já começou com a gente tomando a dura da polícia, né? Pegando propina. Pô, o cara veio pro enterro da mãe e já tomou a dura da polícia, mané? Que vacilo. Ah, ele devia ser da quebrada. E agora ele tá de boa. Mas a polícia não acredita, não, mané? O gráfico parece que tá um pouco melhor, cara. Do que o San Andreas que eu já trouxe aqui pra vocês no canal. Na verdade, dependendo de quanto você tá vendo esse gameplay, tem todos os gameplays aqui no canal. Mas eu lancei primeiro o San... Eu lancei primeiro o Vice City, perdão. Comparado com o Vice City. Tô lançando agora o San Andreas e depois eu vou lançar o GTA 3. Mas parece que tá melhor o gráfico desse aí do que o do Vice City. Até mesmo, pelo menos, os personagens que apareceram, a modelagem tá mais bonita. E pra reafirmar aqui, galera... O jogo começa aí. Pra reafirmar aqui, galera, esse gameplay não é pra seguir história, alguma coisa assim. Esse gameplay é pra gente ver como o jogo está rodando no Nintendo Switch, beleza? Pra vocês verem a performance, como é que o jogo tá. Pra vocês verem se vale a pena ou não levar, comprar o jogo pro seu... pro console, beleza? Ok, então nós temos agora a movimentação aqui. Corridinha tá maneira. O pulo... O pulo... É o mesmo pulo horroroso. Ih, dá pra pular... Muro no outro? Não lembro. Aquele pulo com a bunda pra frente, que eu nunca vou entender esse pulo, mas tudo bem. Vamos subir na bike. Aê! Bicicletinha! Ah, tem que ficar apertando o B pra pedalar. Maneiro, maneiro. Ah não, só deixar apertado. Ah não, tem que ficar apertando. Tá apertando. Cara, enfim. Tem que ficar apertando sempre pra pedalar. O Y freia a bicicleta. Ok, a gente tá de bike. A gente não pode roubar carro nesse jogo, não? Bom, graficamente o jogo tá... Tá parecido com o Vice City, mas tá um pouco melhor, eu acho, tá? Não sei se é a questão do... Dessa cidade que é um pouco mais bonita, não sei. Mas tá maneiro. Por enquanto, andando de bicicleta, o jogo não tá travando naquelas travadas como tava dando no Vice City. Não, dá sim. Tá dando sim. Mesma questão do desempenho. Tá rolando. É rico que a gente tem que ver. E o embaçado da resolução é a mesma. Eu acho que todos os jogos vão ficar com a mesma resolução. Deixa eu pegar a bike aqui de novo. Ah, a mulher tá andando melhor, hein? Aqui, ó. A animação da mulher tá melhor. Do que no Vice City, ó. Ó. Nossa, tá bem melhor. Tá bem melhor do que a do Vice City. Até mesmo os personagens, olha. Tá bem melhor o Sandris, hein? Curtir. Chegamos. Chegamos na casa. Chegamos na casa. É, a mão tá meio estranha, né? Esse bracinho tá meio raquítico. Mas, no geral, o que ele tá jogando? O Neo Geo? Ou o Sega Saturno? As texturas da casa são legais. Da roupa também tá maneiro. Ele tá lembrando toda a treta que era a casa dele, ó. Essa mão tá feia de marma, né? Na moral, essa mãozinha dele tá horrorosa. Mas o rosto dele tá bem melhor do que os rostos de Vice City. Tudo bem que ele é o principal, né? Eita porra. Mano, como eu tava falando, o principal do Vice City também era bonito, né? Vamos descobrir como é que tá aqui. Deixa eu pular aqui a introdução, como eu pulei no Vice City, só pra gente dar uma avançadinha na história, pra gente ver um pouquinho mais sobre como é que tá o desempenho do jogo, os outros lugares e também os outros NPCs. Uma coisa que deu a perceber é que o loading do San Andreas tá muito maior do que o loading do Vice City, tá? Eu deixei o loading aí na interior agora. Aê! Bora dirigir, irmão! Bora dirigir. Ó. Vou deixar o loading, pra vocês verem. O tempo de loading. O tempo de loading tá bem zoado no San Andreas, hein? Sweet. Que caro. Eles deram uma caprichada mesmo em alguma coisa nos visuais. Essa grama tá bonita, o efeito de iluminação. As árvores. Olha, esses NPCs tão muito mais maneiros, cara. Tão muito mais maneiros. Do que o San Andreas. Do que o Vice City. O Vice City podia tá assim, hein? Eu não acredito que ela vai, cara. É outro funeral que você fugiu de, cara. Justo como o Brian. Ei, ela era minha mãe também. Não há cinco anos, ela era um cã. Ih, ó a treta, ó a treta, ó a treta. O que? Sai do meu rosto, eu vou ver o Cesar. O que você é, garoto? Você não está brincando com esses assados. Você sabe que nós batemos. Não tem nada, mas um monte de lóis. Olha, eu amo, meninas. O que você é? Pelo menos eu tenho princesa. Oh, e eu acho que isso faz você um afastante americano. Call him up. Não me diga nada, hein? Vou pular aqui, vou pular aqui. Já deu pra ver que tá maneiro. Tá maneiro os NPCs nessa versão do San Andreas. Eita, que isso? Eita, maluco! O bagulho ficou doido, hein? O negócio é bicicleta mesmo aqui, né? A gente não vai andar nunca mais de carro nesse jogo, pelo visto. Bora de bike, bora de bike. E derrubaram o outro ali, mano. Ah, caraca, o cara, maluco. O cara tá no carro me dando teco fugindo de bicicleta, é isso mesmo? Qual foi? Como é que dá rei em bicicleta? Não dá. Ah, eu posso pular da bicicleta. Caralho, fiz merda. Sobe, bicicleta, sobe, bicicleta. Sobe, 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 maluco. Eita, que deu uma travada bonita, hein? Vocês viram, né? Nossa senhora. Foi mal. Nossa, eu tô atropelando todo mundo de bicicleta, mano. Bora, 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 que agora eu vou te seguir. Bora, bora, bora. Olha as travadinhas. Realmente tá tendo uma travadinha, igual no Vice City, quando vai muito rápido. Siga o Rider, bora seguir o Rider. Sim, bora. Aí, pular uma escada, mané. Bom, gostei dessa paradinha de andar de bicicleta diferente, né? Vai, meu amigo, take the lead. Eu nunca joguei o Sanders. O Vice City já tinha até jogado, mas o Sanders nunca tinha jogado. Ih, maluco, ih, maluco. Isso aqui é... Como é que é o nome? X Games. Ah, de novo não, irmão. Chatão tu, hein? Qual foi? Vai pra lá, Juroberba. Bora, bora, bora. Só na bike. Esse cara é muito lerdo, esse cara aí. Chatão, maluco. Me deixa. Eita, rodou minha bike, mané. Eita, rodou minha bike, CJ. Você está nos embarrasando, cara. Chegamos, chegamos. Onde você vai sair, Carl? Eu não sei. Eu não pensei que eu vou ficar. Eita, rodou minha bike. 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 Aê, missão cumprida. Eita, rodou minha bike. Respeito. Show de bola. Aqui o A que bate. E eu tenho um... Não é o nome disso mesmo, hein? Esqueci. Ah, mas o ZR também bate. O A e o ZR. O Y pula. Mas o pulo está um pouco melhor. Tá, está um pouco melhor do que aquele outro lá. Está melhor sim. Beleza, acho que os comandos estão os mesmos Deixa eu entrar aqui na casa Pra poder salvar Olha lá o discatão Show Save Show de bola Agora, tem alguma coisa aqui na casa? Vamos dar uma olhadinha na casa Entrei Guarda a roupa Ah, pra mudar a roupa Olha, tem um espelho e tudo, mano Tá de bobeira? Não, aqui eu saí Não era pra sair Não O ZL parece ser relacionado Ah, tá Binco? O que é binco? Torço, regata branca Ah, tá É pra tocar de roupa, mas eu não tenho roupa ainda Beleza, bora meter o pé Tem um quarto O que é isso? Peguei uma câmera Ih, eu posso tirar foto Pode dar zoom Maneiro Posso tirar foto da foto, ó Vai ficar uma foto conceito, hein A foto conceito O que é que serve tirar essa foto? Essa é a melhor ideia Ah, dá pra usar a TV Ou não dá Ah, dá sem Olha, é um joguinho The Crawled from Uranus Ah, é um galaga da vida Space Invaders, na verdade Maneiro, maneiro Dá pra jogar Um jogo olhando o jogo Onde bola Dá pra usar um poderzão lá Não, isso aqui na verdade era pra sair Apertei errado Power antes de desligar o videogame Não era pra usar um poder Muito bom Muito bom Siga o ícone R Pra encontrar a casa do Ryder Olha o que aconteceu lá, mané Tá de bobeira? Olha o tamanho do celular Bora roubar um carro Pra gente ver como é que tá o jogo Pô, tá bem mais maneiro A movimentação dos personagens, hein A modelagem dos personagens também Tá bem mais legal Maluco, a galera aqui só anda de baixa Ah, aqui, achei um carro pra roubar Vou roubar Bora, bora, bora Vamos que vamos, vamos que vamos Que freia, não é o Y não? Porque era o Y antes Acho que é o L Tá bom Bora, bora de carro Bora botar esse carro pra correr Ah, tô na linha do trem, mano Eu tô no lugar errado, eu acho Eita, o cara pulou, mal Tu viu o cara escapando De ser atropelado? O cara mandou demais ali Eu acho que eu não deveria estar aqui Tô mal, cara, desculpa aí Eu preciso de um carrinho melhor Esse carro não anda direito Mas é pra eu ir pela linha do trem mesmo? Será que era pra eu ir pro trem? É, pra ali que eu tenho que ir Mas eu não vou, não Ah, não, não É a linha do trem mesmo que eu tô olhando ali Não é o caminho pra onde eu tenho que ir Beleza, beleza Deixa eu roubar um outro carro aqui, ó Vou bater na... Não é bem isso que eu queria fazer, não Mas tudo bem Uou! Ferrei com o carro, mano Eu quero ver se eu consigo parar na frente de um carro Aqui lá, esse carro corre, esse carro corre Bora atrás dele, bora atrás dele Meu carro não corre nada, mano Eu quero parar na frente dele Sair do carro e pegar ele Oi? Dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim Mete o pé Tomou um socão na cara pra ficar esperto Não, entra no carro, mané Não é pra socar o carro, não Isso Olha lá a diferença da mulher andando, ó É outra parada, mano É outra parada Esse carro corre mais, hein Nada, é tudo lerdo Mas beleza Eu acho Talvez porque essa parte aqui da cidade Tenha menos coisa Tá... Tá travando menos do que o Vice City, hein Ó Ó Ó o cavalinho de pau Ah, moleque Vamos ver aqui, ó Se as outras mulheres andam todas se quebrando que nem do Vice City Não, olha lá É diferente, mané Olha lá, ó Bem melhor Show de bola Consigo roubar a Kombi? Ah, eu queria a Kombi Deixa eu ver se eu consigo pegar a Kombi Pera aí Vou dar uma resenha aqui Caraca Nossa, coitado da mulher Eita ferro Tem polícia aqui, hein Vocês viram a polícia ali? Agora eu já perdi a Kombi Deixa eu fazer uma... Não, fiz besteira Não era isso que eu queria fazer Deixa eu vir pegar a calçada Deixa eu ver aqui no mapa Onde é que fica pra comprar arma Eu quero comprar arma Eu não posso comprar arma ainda Então não vai dar pra dar tiro aqui não, hein, galera Nesse primeiro gameplay Que nesse primeiro view aqui Não vai dar pra dar tiro não, hein Vete o pé Vete o pé, ó, queixada Sai daí, pô Não, não Eu quero essa aqui Não, eu quero essa aqui É isso Eu quero o furgão A polícia, mané A polícia Eita no carro Mete o pé, mete o pé Sai, 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 sai Ih, ferrou Caraca, dei a ré aqui Todo errado Tu peléi a polícia É isso Vocês viram o para-choque em pé ali? Uh Consegui meter o pé Olha o furgão Ih, a polícia atrás de mim Aqui, ó Bora, bora, bora Bora fugir dela Nossa, derrubei o poste A polícia, a polícia Deixa eu não Chega pra lá na polícia Nossa senhora Caraca, maluco Quem tá me atirando É o cara do ca... Não, volta aqui Vem aqui Vem aqui Tu acha o quê? Tu acha que é assim? Não É assim Que acaba A vida do crime, galera O crime Não compensa O crime Ih, dá pra sair? Dá pra sair, mané Ih, dá pra sair Dá pra nadar Eu achei que ia morrer Que nem Vice City Dá pra nadar, meu irmão Eu consigo pular aqui? Não, agora eu vou morrer Pra todo sempre Amém Dentro d'água Caraca, dá pra ir lá pra baixo Não dá não Ó, dá pra ver lá embaixo Beleza, eu consigo nadar Mas como é que eu vou sair daqui? Eu não saio mais, né? Tem um barco aqui Vamos ver se eu consigo pegar o barco Não, 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 não Vai me deixar aqui não Ok, galera Como eu falei O crime não compensa Ok Então O que acontece é que você vai cair na água Com seu carro roubado E não vai conseguir nunca mais sair de lá Ó o carro lá, o carro lá, o carro lá Tá quase morrendo afogado, mané Então é isso, galera Esse aqui é o gameplay de GTA San Andres Olha, eu vou falar pra vocês, hein O jogo não tá bonito Mas ele tá bem melhor do que Do que o Vice City Na questão de movimentação de personagem E modelagem de personagem até Lógico que vai ter seus defeitos É um jogo de PS2 Também acho que a Rockstar Poderia ter mexido um pouco melhor Ter feito uma coisa melhor aqui Nesse jogo Mas, enfim São jogos velhos, né, galera? E se você tiver com vontade de jogar aí É GTA Sempre divertido Achei o desempenho desse jogo aqui Melhor do que o desempenho do Vice City Beleza, galera? Então se você não viu ainda o gameplay do Vice City Veja E o do GTA 3 eu vou lançar ainda hoje Se você tá vendo esse vídeo no futuro Tem todos aqui no canal Se você quiser dar uma olhada de como tá rodando o GTA Trilogy Definitive Edition No Nintendo Switch É aqui no canal de gameplay Beleza, galera? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu, fui! Valeu, fui!